Boas a todos pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E a mais um vídeo da nossa série de terror The Resident Evil 7 A nossa série que passa aqui às 8 horas da noite no canal E no último episódio Acabamos por matar aqui aquele Boss, aquele monstro bué da gorda aqui Com alguma sorte à mistura Conseguimos matá-lo E entretanto vamos avançar no jogo Isto cheira-me que neste episódio vou ter que lutar Contra o Chris É Chris que ele se chama? O tal filho da família Baker Já sabem, se tu não gostar deixe-me aí o like Não é para ajudar o canal É para me ajudar a mim, para me motivar Porque eu neste canal não quero Dinheiro, não quero Parcerias, não quero nada disso Só quero é jogar, não quero mais nada Que é isso? Está a gravar, não está? Está, é só para ter a certeza Mano, há uma parte Que eu recordo-me Porque eu já vi a passarem este jogo todo Quando ele saiu, na altura Quando o jogo saiu E eu lembro de uma parte Que havia É das poucas coisas que eu me lembro do jogo Que havia um boneco Que tínhamos que meter uma caneta na mão dele E ele escrevia, não sei o que E depois tinha uma coisa que explodia Uma bomba Para encontrarmos um código Para pôr numa porta E eu só me lembro disso, Zé E eu sei que o código era loser Ou uma cena assim Mas eu ainda não joguei isso, Zé Isso é que eu não estou a perceber nada Oh, shit Será que era este jogo? Ou eu estou a confundir? Não, eu acho que era este Suplementos E aqui não tem nada Poda-se Essa merda é que me está a intrigar de uma maneira Porque eu fui ver Eu estou a gravar isto no mesmo dia Que joguei o último episódio E eu costumo ir ver O episódio anterior E lembrei-me disso E eu vou pegar neste papel O gajo vai se mexer, não é? You are next O que eu tenho que pegar? 1.408 Eu sou o próximo Sou o próximo a ficar na cadeira De rodas Naquela Minha vida é que está simulcado para o fuck Onde é que eu já não está? Ah, aquele código é para pôr ali, Zé Ok Mano, eu vou cagar nisto Vou cagar nisto Vou pôr isto aqui para dentro Isto também vou cagar É que este tipo é da balas, mano Destas na Poda-se Preciso de combustível sólido E fluido vermelho Fluido vermelho Eu acho que não tenho mais Bruxo Combustível sólido Eu sei que tenho para aí Agora fluido vermelho Ah, já foste Aquilo era 1.400i Que é? E seis? Ah, não sei, Zé Ai, está ali o gajo, Zé Eia, mano Por isso é que eu me estava a lembrar da cena Porque eu vim cá no último episódio Eu acho que era 1.406, não é? Oxe, eu te enganei Não era 1.406 Eia, puto, já me esqueci do código E ainda agora acabei de ver Nem há um minuto atrás eu acabei de ver o código E já me esqueci Eu sou um artista do caralho E8, oh my God 1.408 Oh, meu Deus Porta abriu Oh, meu Deus Isso é um testo de habilidades Então, não te engane Aquela coisa que você está carregando Fique-se Oh, mano Por isso é que está aqui a caixa Ai, esquece Por isso é que está aqui a caixa Vou ter que tirar tudo Oh, meu Deus Vamos fazer assim Vamos para a vida E agora vamos ter que dropar tudo Já sabia, mano Vai ser, mano Vou para aquela missão da treta Eu lembro-me É das poucas coisas que eu me lembro deste jogo na altura, mano Ah, pô, já abriu o porto O que é que poderia ser mais, não é? Como é que ele apareceu aqui? Um bom dia Oh, filho da puta Vela É este boneco que eu dizia, Zé E vais ter que vir fazer qualquer merda aqui ao fogão Então, Zé Já me lembro deste O que é que é para fazer, Zé O que é que é para fazer, Zé O que é que é para fazer, Zé O que é que é que você dizia que nós jogamos um jogo O que é que você tem que fazer é ligar a cendela E colocar ela no canto Kiss minha assa Ethan Lánguiga Há crianças no bairro Em algum lugar Eu acho Não estou mais certeza O que é que é que ela não está acesa Mas eu vou já cagar no jogo, não é? Como é que se fazia isto? Deixe-me ver se eu me lembro O que é aí, tu? Telescópio sujo O que é que eu fiz com isto agora tem luz? Calma, vamos pensar A cena é que eu lembro-me desta merda, mano Mas A bela Ok Ok O que é que é isto? Balão O que é que eu quero balão, Zé Meter na peida Mano, eu posso já cagar nos jogos E meter ali loser Que eu já sei que a passa é aquela Faz dado um sentido E o balão, será que é para pôr aqui? Oh meu Deus Ai, a cena é para pôr no gajo, mano No boneco Né? Fica de pena Não fica de jeito certo What? Oh, shit Chave de troção E eu lembro-me que esta Ah, eu acho que já sei Espera ai Espera ai Ah Sabes, sabes o caralho é que tu sabes Eu acho que já sei Espera ai Foda-se Espera ai Como é que se pega nisto? Foda-se 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 O que é aquilo? Oh shit Oh meu Deus do céu Telescópio, vou olhar pra onde? Alguém quer explicar? Ok, aqui não tem mais nada Aqui tenho que pôr aquele carreto ali dentro Que é pra onde é que começar a andar Né? É Só que eu agora, eu sei que tenho que pegar Nesta cena Será que é pra aqui? Oh meu Deus Peraí, e se eu aqui usar isto? Ah, agora eu entendi Ok, é uma mulher com uma coisa na corda Uma aí deve ter que ser um pássaro O caralho, e o último é um bebê E isso é pra pôr aqui, né? É É a mulher, naquela está a mulher É isto Ok Pra que é isso? O neca de palha Ah, não falto Então, se faz só pra isto? Calma, respira E o neca de palha Dedo de maniquinho Vamos Ok Ok Mano, e agora já sei Vou ter que ir ali buscar aquela cena A sorte é que eu me lembro, mano E vou tentar que se lixe Eu sei qual é a passo que ele vai escrever Eu sei qual é a palavra Mas eu quero fazer em condições Porque eu me lembro Isto agora vai estar ali a despejar aquele líquido E aí Luzer Pois E agora aqui Temos que ir aqui E agora aqui Manopla da Nivela Que é para desligarmos a água E ligarmos a vela e pôr a vela ali É isso? É Ele agora fecha aquela água Nem me consegui lembrar aqui De algumas coisas A água está fechada Agora ligamos isto Agora ligamos a vela Ok Só não sei porque ele tirou aquela chapa dali Por que é que ele tirou aquela cena dali Não deu para fazer nada Não consigo mexer Ai estava à espera desta merda Estou com o dia Oi, é tão zé F***, 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 f*** F*** Eu pensava que tinha percebido Na final não A gente morre A gente morre por causa ali do Ia sério Vista F*** 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 O que você diz que nós jogamos uma pequena gama Tudo o que você tem que fazer é fechar a cancela E colocar na cancela F*** F*** Ethan Lánguiga Há crianças no bairro Em algum lugar Eu acho Não tenho certeza de mais Eu não posso tirar isto Por isso é que eu não estou a entender Agora como é que se faz Vamos tomar cagar Já saia a passe Já saia a passe Vou cagar no jogo, não é Vou botar aqui o episódio E estou a fazer esta aposta Eu não percebi Vou ter que ir à net Ver como é que se fez Mano, aqui pegámos na Na manápolar Ok Tem aí cenas no chão que eu não apanhei sequer Ó, está ali o balão Eu não apanhei É que o balão vai apanhar na peida Ok, agora pões aqui a manivela Vou fechar aí a Uga Só que isto agora não vai pegar fogo Porque aquilo está fechado Né Só que eu já não estou a perceber Como é que se faz Sem Sem abrir aquilo, mano É porque se a gente Oh, shit Por isso é que eu já não estou a perceber Não, não desmais vou ler, está bem Oh, shit Pois Cabilhó É para ali, né E o gás Não é muito bom estar a ver do gás, né Mano, eu não sei como é que se passa isto Por acaso já não me estou a lembrar Não é muito bom estar a ver do gás, amor Não é muito bom estar a ver do gás Não tem que encaminhar Ahá Já temos a cabeça Oh, mas O que é isto? Cabeça série dia O que é isto? São elas Mia Mia Ela está morrendo. Quem é? Onde estão? Nós estamos em cima da pia, fora da sala. Hora! Vamos lá. Vamos lá. Ethan! O que você quer? Você? Mãe? Eu acho que não está na casa. Não ainda. Falei, eu. Olha, se você tiver mais surpresas no seu corpo, eu sugiro que você... Falei, falei, falei. Isso seria dizer, Ethan. E eu não faço spoiler. Falei. O que é que eu vou levar? Vamos cá ver. Pã. Pã. Ok. Mais. Que seria ideia? Está aqui. Onde é que está o braço, hein? Está aqui. O braço está ali. Levamos... Shotgun... Ok. Deixa-me só... Organizar isto. Está fixe. Isto é daqui. Isto é daqui. Isto é daqui. Isto é daqui. E isto. Pode que... Aqui. E isto aqui. Ok. Eu acho que vou assim. Agora, deixa-me ver se aqui não tem mais nada que eu possa levar. Tenho ali fluido. Amarelo. Eu precisava era do vermelho. Amarelo tem confortures. Tinha confortures. Amarelo. Vamos dar save. Vamos dar save. Vamos avançar. Já estamos com dois 22 minutos de episódio. Eu não sei se avanço ou se... Se acabo já aqui o episódio, não é? Vou experimentar. Não vou fazer um pequeno. Um pequeno. Ok. Eu tenho que buscar a manivela. Oh my fucking god. O que é isto? Não tem mais balas. Ponho-te a dormir. Ponho-te. Ponho-te a dormir. Depois diz que eu afeto em formigas. Como é que está a manivela? Se calhar... Está. Se calhar como eu não consegui dar ali com a solução ali do... Do que coisa... Vamos continuar a fazer um episódio grande. Hoje. Vamos fazer um episódio grande. Passámos uns 23 minutos de episódio. Vamos assim. Que se lixo. Vamos fazer um episódio grande que é por causa das tosses. Estou indo. Estás a ir? Ah. Era só para saber. Quer dizer, elas estão do outro lado do rio, não é? E agora a gente vai virar aqui à direita, não é? O que é que tem ali dentro daquela merda? A casa está torta? Mano, parece que estava ali uma cena. Ok. Fluido amarelo, mano. O vermelho é que podia isto, não é? Combustível do queimador. Isto será uma dica? Começou um parma de mão. Olha, não saiba para... Porquê. Tem que se ver tudo, tem que se ver tudo. Bora. Isto era uma boss, mano. Eu acho que aqui vamos apanhar a filha da mãe do... Do Baker. Combustível do queimador. Entretanto, já tenho... Já tenho um inventário com boé merdas, não é? Não sei se será boa ideia. Visto que... Já não preciso da manivela. Filha da puta, não morreu. Morreu até agora. O que é isto? Puta de música é esta? Aqui vai sair aqui um tubarão. Oh, shit. Já vi porquê. Já vi porquê. Troca essas balas, seu nabo. Bem. Oh, foda-se. Ainda vem outro. Tenho espaço aqui. Ui, bom tiro, caralho. Eu não quero gastar balas de shotguns. Minha vida, está bacana. Ei, Zé, eu acho que vou para trás e gravar, não é? Melhor ideia. Acho que é a melhor ideia, não é? Como era o barulho é isto? Já não sei se para trás é para aqui. Para trás é para... Não, Zé, para trás não é para aqui, Zé. Um tiro. Foda-se, para trás não é para aqui, Zé. Vamos para trás gravar. Vamos para trás gravar. Olha essa puta de música. Vamos para trás gravar. Vamos para trás. Foda-se. Eu acho que já não preciso da manivela, não é? É que se perder a manivela é inteleiro, não é? Vou ter que ir tudo para trás. Ah, estou-me a cagar, mano. Vim para trás da AC, estou-me a cagar para vocês. Olha ali no seu nabafó, que não, olha. Prontos. Manivela para aqui. Coisa para ali. Erva, vamos lá uma erva, uma erva, uma erva, uma erva, uma erva, uma erva, uma erva. Erva. Ok. Erva para ali. E agora vamos combinar e fazer uma ceninha destas. Bem, 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 bem. Mano, o problema é que não tem combustível fóssil. Será que é a boa ideia de levar o queimador? Mano, que se foda, não vou levar. Se não vou levar o queimador, mais vale deixar esta merda aqui, não é? Nave do caralho. Dá-se sair. Bora. Dá-se sair, vamos ter coelas. Porque elas estão armadas até aos dentes. Não vais poder acorrer-me um magbex para mais, não é? Ah, mano, não mudo que outra vez. Não vou ter que matar os gajos outra vez, vou. Oh, shit. Só tenho oito balas, mano, das fortes. Mas também não tenho pólvora. Nem tenho o fluido vermelho para fazer bombas para esta aqui, mano. Só tenho quatro bombas. Não vai aparecer ninguém, vai não? Acho que não. Seu filho da puta! Quantidade de tiros, mano, que tu um gajo tem que gastar. Quantidade de tiros que um gajo tem que gastar, é ridículo. Oi? Ah, mano, tanta merda. Eu tenho aqui um safe. Estás a brincar com a minha face, não estás? Oh, Deus. Tanta merda, eu tenho aqui um safe. Olha a bala de shot. Quantas balas de shot é que eu tenho, afinal? 37. Ui? Ah, cheira-me a boss, mano. Para estar a aparecer estas balas todas. Oh, olha que bom! Polvora. Espaço insuficiente já. Oh, mano, estás à vontade, zé. Estás à vontade. Estás a ir à vontade. Olha, este foi mal entrar ali naquela porta. Este vai passar para aqui. Este vai passar para aqui. Este vai para aqui. Este pode vir para aqui. Shotgun balas. Vou fazer, talvez... Vou aproveitar aquela cena vermelha ou não? É melhor ou não, não é? Se calhar deixo aqui. Se calhar deixo aqui. E vou com três slots para a frente. Será? Vou também deixar isto. Olha, a bala de shot é que eu tenho com fartura. Isto é bom. Ok, tenho ali isto. Pronto. Mas nada para apanhar, não é? É pólvora aqui, não é? Quero dizer nada. É pólvora aqui, mas vou deixar cá dentro. Mas nada para apanhar. Deixa-me só ver se aqui tem alguma coisa para apanhar e vamos dar a save e arrancar. Não, tenho uma porta só. Vou se divertir ao colete de salva-vidas, mano. E a nadar para o mar fora. Bora, mais um save. Este episódio vai ser... Vai ser mais grandinho, mas... É para compensar. Bora fazer um episódiozinho maior. Na Kels. Bora. Oh, shit, já cheguei. Vamos cagar para teased. É tudo. Tu bates mal. Esta é a Zoe. Zoe? Zoe, não. Não tens tempo. Pronto, mano. Eu espero uma beca. Tens dois ingredientes. Aqui. Isso deve ser suficiente, certo? Se nós fazemos-lhes o suficiente, se todos eles não lerem de longe. Ele vem. O papai vem. O papai vem. Tem suficiente para dois. Então, depois que fizemos o serum, o que é o próximo? Tem um barco fora. Vamos levar-lhe através da chuva. Mas... Nenhum de nós irá ficar muito longe sem o serum. O que? Como é que tu... Como é que tu... F***, mano. Ei! Um desses é o homem. Não! Pelo menos! Vá para o meu cair! Vá para a casa! Eu vou lidar com você mais tarde! Oh shit man, que merda é estas é? É para lhe disparar no olho, não é? O olho está daquela cor Ah, não Fica-te 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 Eu.. isfiii Fica-te Fica-te Arrgghhh Pra mim! Col beats� Cansamos! Multifu Cansamos! Estranca-te Fica-te Fica-te Eu não vou tentar. Não vou tentar. Eu não vou tentar. Estamos amarelo. ae e aí o que é que é bom o combustível queimador e tem um lança-chamas nos colhões o que é que é suxarizado o que é que é que é o que é que é que é que é o que é que é que é que é o que é que é que é que é bom mas aqui é avaliação Eu acho que é acertar, é que é acertar? Quieta! Para ali então Zé, está tudo... Ah mano, o que é que é esta chopecão? Só leva 4 balas, puto! Ah, voltinho mano! E bora aí, bora aí, bora aí, bora! Muito tarde é tudo, puto! O que é que está? O que é que é? O que é que é? Será aí? Cai, 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 cai! Ora ali, ora ali, ora ali! Eu lembro de um cordo já! Ora aqui, um então Zé! Ih mano, onde é que eu vou dar lento? O que acontece? Eu não deixo! Eu não deixo! Eu não deixo! Ai! O que não málido? Não foi Eu não consegui CGI até esta merda! Eu não deixo isso. O que é isso? F*** 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 Eu tenho mais uma vez. Você é parte da família agora. Eu tenho mais uma vez. Ah sei. Oh. Tiago, ai facei agora. Esse inimigo haha. Ah sei. Oh **** Oh **** Puta queira! Ah geto ai! Man não dá para ir para o lado nenhum zé. Eu já não tenho nunca. Ai mano que puta da nojo Que puta da nojo Que foquinho deste boss Oh mano e começa daqui Vai te falar de tudo Vai te falar de tudo Não sei vai no caralho Get some land Back to the house I will deal with you later Ai seu filha da manz Oh Ai meu Deus Ah Ah This Isso é mais velho, Jack! E Rega, caralho. Mais, eu esqueço sempre que ele tem que meter a cena. Então, Zé, estás-se a passar? Vamos dividir o meu cobertor contra mim? Não vou dividir o meu cobertor. E eu te crio a nós! Oh, meu Deus! Tchau! xiiiit pegando a choca eu não beijo olho nenhum eu não beijo olho nenhum WTF mano Zé eu não beijo olho nenhum, o que eu tenho que fazer mais? olha que outro cara que ta porra ai mano não te ocorri nada a isto ta ali ta ali ta ali vó da puta e agora que eu fiz uma pedia pode dizer um Não dá, não é? Tá bom? Sou filha da... Mais! Eu já vi tudo Só agora que já viste tudo, já estou cheio desta merda Nem preciso não sair daqui que eu quero ir buscar o loot Para ali, loot, mano Não, mano, é o último golpe, put Oh meu Deus, caga, vamos chegar por aqui Ethan, aqui Não me deixe em você O que queres que eu faça mais, né? Tem que fazer mais alguma coisa para todos os porcos Usar-o em ele Você não quer que eu o curte? Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Você está bem? Sim Vamos, a Mia está esperando por nós Vai para o caralho Vai para o caralho Vai para o caralho Vai para o caralho, mano, tá? Ficou ali uma caixa sem beza Ah, vamos ficar por aqui, zé 43 minutos de episódio 43 minutos de episódio Ui, 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 já chega, zé Vamos ficar por aqui, espero que tenham gostado Foi mais um episódio de Resident Evil 7 Este foi um pouco maior Foi um pouco maior Foi o dobro, zé Foi o dobro do tempo Porque apareceu-me aqui o boss Do filho dos Bakers Mas ao que parece já o derrotámos Até ao próximo episódio E... Fui! Fui!